Gente, lembra que eu tinha falado pra vocês que eu ia passar com a psiquiatra? Ela descobriu qual é o meu problema, falei tudo o que tava acontecendo, né, esse lance de foco, falei sobre o que a psicóloga já tinha falado, sobre o TDAH, ela me diagnosticou com... Vai devagar, filho, que ela tá nanando. Shhh, tem que acordar ela muito devagar, senão ela assusta, tá bom? Princesa? Princesa. Vamos acordar pra ir pra escolinha? Vamos acordar pra ir pra escolinha. Que ela já tá melhor, ela já não tá mais doidói. Vamos? Pssiu. Que dó acordar ela. Pssiu. Ela não quer acordar. Não quer acordar. E agora? O que a gente faz? Acordar manhã. Vou trocando ela, que daí ela vai acordando, peraí. Oi, gente, para quem não conhece, eu sou a Dor Rodrigues Atleta Pro e FBB. E hoje, eu começo mais um vlog. Fala pra mamãe. Pra mamãe? O que que tá acontecendo aí? Te ajuda. Te ajuda, meu amor, claro. Oh, meu amorzinho lindo da mamãe. E aí, já comeu? Sim. Nós vamos pra onde hoje? Não, nós vamos pra escolinha agora. Escolinha. Isso. Nós vamos pra escolinha e eu acho que a Gabi deve passar aqui ou vai esperar a gente na porta da escolinha, porque o Davi não tá querendo entrar. E aí, eu tô indo com o Logan pra ver se ele entra. Eles estão em salas diferentes, mas até a gente, eu conversei ontem na escola em ver se conseguia colocar o Davi na sala dele. Porque o Davi tem diferença de, acho que sete meses só, pro Logan. E ele é bem espertinho, então. Então, vamos ver se vai dar certo e vamos ver como que o Davi vai sair lá também. Bom, acompanha aí que o nosso dia, amor, vai ser... Ele não assiste o meu vídeo, gente. Coloca aí nos comentários o que eu falo depois dessa frase aí. Ai, que gostoso, tá papando, filha. Ela não tá querendo mais mamar, não. Ela é uma big girl. É? Olha o estilo. Vamos lá, mamãe. Obrigado. Pôr em gelada, hein? Falei pra você cortar a panqueca dela, vai ficar brincando. Eu cortei aqui, ó, tá bonitinho. Tá bonitinho, mas não consegue pegar assim. Então, ó. Nossa, que bocão, gente. Ela quer brincar, ó. Linda. Gente, graças a Deus não teve mais febre. Tá com um pouquinho de tosse, mas... Nossa, depois eu conto o que aconteceu, né, amor? Uma semana a Caterina é doente, sem tomar remédio. Depois eu conto. Fazer um tratamento errado. É, depois a gente conta o quê? E aí? Mais uma saga? Mais um dia? Tá tenso. Vamos ver. Davi, tudo bem? Bom dia. Ó, tia, aqui de filme. Ó. Pera aí, deixa eu colocar ele. Aqui, ó. Fala oi pra galera aqui, ó. Oi. Muito bom. Vamos, então? Quer ficar aqui? Quer ficar aqui? Mas o Loga vai pra escolinha. Você vai ficar aqui? Eu vou. Vai? Vai? A casa não vai ficar com ninguém, amor, agora. Eu não sei. Ah, já você vai lá pra pronta. Aí vai ficar os dois aqui. Pronto. A escolinha vai ser aqui, ó. Depois da escolinha a gente vai. Vamos? Não quero. Vamos? Não. Você vai sim, não vem? Vamos? Vamos? Yes? Não quero. Bom, nós vamos tentar. Eu comecei, né? Eu não quero ir na Coreia. Ah, que não quer o quê? Você vai sim, rapazinho. Yes? Depois de muito bate-boca. Gente, gente. Acabamos de deixar as crianças aqui. Eu não podia filmar, né? Porque não pode filmar as crianças. Cara, agora o Loga chorou. Porque eu peguei o Loga. A gente foi na sala do Davi. Ele foi dando a mão pro Davi. Pra Davi entrar. Aí o Davi entrou chorando. Aí o Loga fez uma carinha. Eu falei, ah, vamos lá deixar a Maninha agora. Porque geralmente eu deixo o Loga primeiro. Aí foi, deixei a Maninha. A Maninha chorou um pouquinho também. Ai, gente. Hoje foi isso. Aí depois fomos deixar o Loga. Quem disse que ele queria ficar? Aí ele chorou também, gente. Por quê? Porque ele viu o Davi. Ele queria ficar com o Davi. Queria ficar brincando. Não, não quero ficar. Eu falei, filho, você tem que ficar. Aí ele chorou. Aí a nossa estratégia foi por água abaixo. Não adiantou. Na verdade até piorou. Porque aí o Loga também começou a chorar. Daí ferrou tudo, gente. Ai, meu Deus. Mas tá bom. O Loga, ele chora um pouquinho. Mas depois ele para. Porque ele já tá acostumado, né? E o Davi ficou chorando um pouquinho. Não chorou tanto assim. Mas chorou um pouco. E vamos ver o que o pessoal da escolinha vai falar. Depois pra Gabi se ela vai ter que buscar ele. Porque ontem ele ficou bem chateado, né? Upset, que eles falam. Que é bem triste. E aí ela não aguentou. Tipo, ela deixou ali, sei lá, 8h30. Já foi buscar às 10h. Porque eu não sei, gente. Eu acho que eu também não deixaria. Porque, assim, o Loga eu sei que ele só deu um chorinho ali. Mas ele já tá acostumado. Já faz 3 anos. Vai fazer 3 anos que ele tá nessa escolinha. Então eu sei que é porque o Davi tava ali. Mas se eu visse, tipo, se eu recebesse da escolinha. Que ele tá triste. Que ele não tá fazendo nada. Que ele só tá chorando. Que ele só tá chorando. Claro que eu ia buscar ele na escolinha, gente. Eu não ia deixar. Então, assim, a adaptação do Davi tá sendo mais difícil pra Gabi. Porque ela colocou... Além dela ter colocado ele mais velho, né? Na escolinha. Mais velho assim, né? Mais velho que o Loga. Vamos dizer assim. Porque o Loga foi com 5 meses. Então o Loga, ele já tá muito acostumado. A Caterina, mesma coisa. Foi com 5 meses. Tem uns que concordam. Que eu sei que vai falar aí. E tem uns que não concordam. Que vai também, né? Meter o pau. Mas tudo bem. E eu não me arrependo nem um pouco. E se eu tiver outro filho, vai... Vou fazer do mesmo jeito. Também vou colocar do mesmo jeito, né? Novinho assim. Se não, 5 meses. Bom, e o Davi, ele foi pra escola já, né? Mais tarde. E além da adaptação. Porque, assim... Ele tava na escolinha lá no Brasil. Eles estavam morando no Brasil. Ele se adaptou lá. Aí teve que tirar da escolinha. Porque ele veio morar pra cá. Aí ele veio morar pra cá. Aí foi pra escolinha. Chorou um pouco. Mas depois até que foi. Só que aí a Gabi voltou pro Brasil de novo. Ficou um mês lá. Então, aí depois... A hora que ela voltou pra cá. Aí o Davizinho, cara... Aí tá dando trabalho pra ela. E é um choro, cara. Um choro que é difícil. A mãe, sabe? Dói no coração. Ela contando pra mim, eu já chorei. Eu falei assim, cara. Eu não ia deixar o Logan se eu visse ele nesse estado. De jeito nenhum. Só que hoje o Davi foi muito melhor. Sabe? Deu o abraço pra professora. Tudo. Foi meio que... Chora, me engano. Mas foi. Né? Então... Ela falou que depois ela vai lá buscar ele mais cedo. Não sei. Coloca aí nos comentários com quantos anos seu filho foi pra escolinha. Se foi cedo. Como que foi a adaptação. Né? Pra gente saber se é difícil assim mesmo, né? Depois de uma certa idade. O Davi acho que foi com dois anos. Dois... Ele tá com dois... Peraí. Ele tá com dois... Ele vai fazer... Ah, ele vai fazer três em fevereiro. Três em fevereiro. Ele é sete meses de diferença do Logan. O Logan é sete meses a mais. Então, comenta aí como que foi a adaptação e tal. Né? Só pra gente saber que é bom eu saber nos comentários. E é isso. Deixa eu treinar. Gente, lembra que eu tinha falado pra vocês que eu ia passar com a psiquiatra? Consegui uma consulta com ela ontem. Ela adiantou a consulta. Eu falei que ia passar no final do mês. Mas graças a Deus ela adiantou a consulta. Ela descobriu o que eu... Qual é o meu problema. Falei tudo o que tava acontecendo, né? Esse lance de foco. Falei sobre o que a psicóloga já tinha falado sobre o TDAH. E ela falou também da questão hormonal. Então, como eu competia antes e usava hormônios. E logo depois que eu parei de competir. Quando o Logan veio. Eu parei de usar hormônio. Engravidei. Aí eu usava... Minha testosterona tava alta. De repente, progesterona veio alta. Então, assim, fez uma bagunça no meu organismo. Então, ela falou que isso acabou afetando muito. E afeta muito quando a gente... No meu caso, né? Que eu era atleta que tava com a testosterona mais alta. E hoje tá super baixa. Super... Eu acho que tava 20. Sei lá. A testosterona livre. E a outra testosterona lá tava, sei lá... Zero ponto alguma coisa. Bom, então o que ela me disse. Como ela perguntou pra mim, ó... Desde quando você sentiu que isso piorou? Eu sempre tive um pouco esse déficit de atenção. Mas o que piorou pra mim foi exatamente quando o Logan veio. E por conta também, né? Da maternidade que eu sei que... Comenta aí se... Depois da maternidade você também teve mais déficit de atenção. Comenta aqui. E eu falei depois que o Logan veio. Mas teve tudo isso. Foi o Logan vir e os problemas hormonais juntos. Então, acabou que eu fiquei, assim, totalmente perdida, né? Totalmente sem foco. Também por conta de eu parar a competição. Então, eu tinha aquele foco que era competir. E de repente isso não tinha mais na minha vida. Então, eu fiquei meio perdida. E aí foi onde acumulou tudo. E eu venho passando, né? Por esses probleminhas. Ela me diagnosticou com déficit de atenção e com problemas hormonais. Que agora, né? Passei ontem os exames pra ela que eu já tinha feito há um mês atrás. E ela vai dar uma olhadinha nos meus exames pra ver o que eu vou fazer. Se eu vou ter que repor hormônio também. Pra déficit de atenção, ela me passou um remédio super controlado. Que é, se eu não me engano, é a receita amarela. Que ela falou que é até pior do que a receita azul, né? Tarja preta, não sei. E aí ela passou esse controlado que chama Ritalina. Mas pra eu tomar durante 20 dias. E depois desses 20 dias, ela já até agendou outra consulta comigo. Porque ela quer saber como que eu me saí. E a dose bem baixinha, gente. Até porque eu falei pra ela que eu não queria tomar remédio. Que eu não quero ficar dependente disso. Mas depois que eu assisti um vídeo de um... Delanogari, que eu não sei o primeiro nome dele. E eu vi que... E ele falou exatamente isso. Que quando a gente tá com muito problema, que tá prejudicando demais. A gente precisa tomar um remédio. Que às vezes é o hormônio, é algum problema, né? É um problema que só resolve se você tomar uma medicação. Então a gente vai testar, né? Esses 20 dias até a próxima consulta dela. E pra ver se eu vou melhorar mesmo. Eu pedi esse remédio no Brasil. Tem uma pessoa que tá vindo trazer pra mim. E aí eu vou contando pra vocês aqui. Eu vou relatando tudo certinho. Mas eu quero deixar vocês saberem tudo que tá acontecendo. Porque, tipo assim, é uma novela, né? Tipo, eu fiquei doente. Fiz o vídeo que eu fiquei doente. Aí depois tive que ir no médico de novo. Fiz o vídeo que eu tive que ir no médico de novo. E agora que eu passei a ficar com a psiquiatra. Eu quero deixar vocês saberem que eu passei com a psiquiatra. Tudo. E pra vocês saberem que eu estou correndo atrás disso. E que eu... Olha só pra você ver o psicológico da gente, né? Só de eu passar com ela. Eu já fiquei mais feliz. Já fiquei mais empolgada. Então, eu sei que vai dar certo. E que Deus fez com que ela adiantasse a minha consulta. Que tava pro final do ano. Tava pra 28, se não me engano, de novembro. E ela fez pro dia 13. Que foi anteontem. E ontem mesmo. 14. Então é isso, gente. Eu estou me cuidando. Graças a Deus. Vou ficar mais empolgada ainda pra gravar pra vocês. Peço sempre, né? Que vocês não desistem de mim. Eu vejo... Eu fico frustrada. Verdade. Essa é a palavra. Frustrada. Quando eu posto vídeo. O vídeo não vai bem. Aí começa a cair. Gente, tô perdendo um monte de seguidor aqui. De... De... De inscritos. Porque eles já devem falar. Pô, a Dora só fala de doença. A Dora tá em deprê. A Dora não sei o quê. E aí eu vejo. Só cai, só cai, só cai inscritos, gente. Mas, por favor, confere lá se você é inscrito no meu canal, tá bom? Se você não é inscrito, por favor, já vai lá. Se inscreva. Coloca o sininho de notificação. Pra você não perder nenhum vídeo, tá? Aqui, tá bom? Então, continuando aqui, tá? Eu... Eu só falo de doença, né? E, inclusive, gente. Eu recebi bastante mensagem de vocês. Falando que é espiritual e tudo mais. E agora, nesse momento, eu vou lá buscar o Logan. Porque eu recebi na escolinha. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, gente. Pra vocês não acharem que eu invento. Eu sei que vocês não acham que não invento, não. Mas, eu vou... Ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí, ó. Mas se não der, eu mando pro custódia. Ele coloca aí, ó. Primeiro, eles falaram que o Logan acordou. Do cochilo agora. Colocando a mão no ouvido. E reclamando pra professora que ele tá com o ouvido doendo. E aí, depois, a próxima foi a refeição dele. Diz que ele não comeu nada. E que ele não quis comer. He becoming very sad. E que ele ficou muito triste. Muito, né? Pra baixo. Então, o que a gente vai fazer agora? 3h20. A gente costuma pegar eles a 5h. Mas eu vou pegar ele nesse momento. Já vou levar pro médico. Porque eu sei que se não, né? A noite vai ser difícil pra ele. Tá de dor de ouvido. Ninguém merece. Então, eu vou lá pegar ele. A gente já vai levar ele no médico. Aí, eu volto e pego a Caterine. Na escolinha. E é isso, né? É... A maternidade é isso, né? Minha gente. É altos e baixos. E se um pega, depois passa um tempo, o outro pega. O outro fica doente. E a casa inteira fica doente. Né? E é normal até as crianças criarem imunidade, né? Na verdade, mais a Caterine agora. Porque o Logan já não tem ficado tanto doente. E... E agora que a gente começou a falar que ele era o Rubens. Falou que ele era o... Sei lá. Como que ele falou? Não lembro o nome lá do que ele brincou. Falou que o Logan... Nossa, o Logan já não fica mais doente. Só foi ele falar. Não fica mais doente aí. Aí agora a gente vai lá buscar ele na escolinha. Acompanha aí até o final, tá bom? Que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. O que aconteceu no médico. E tudo mais. O que aconteceu com o... O da vizinho também, né? Na escolinha. Mais tarde. Filho. Como você está? Aonde que dói? Daí? Senta aqui com a mamãe. Com o papai. A gente tá aqui no médico. Aguardando. O Logan ficou feliz agora. O que foi? Quem tá te seguindo? Não, não, não. Não vou lá. Não vou lá. Recebi inbox de pessoas famosas que eu fico meio assustado. É, né? O trabalho tá chegando, né? É. Vem aqui, paixão. Não pode ver você assim, sentadinho. Vem aqui com a mamãe. Tó, segura aí. Não quero visitar no médico e faz dodói. Aqui é sujo o chão, tá bom? Vem aqui. Eu vou poder morder o seu bumbum hoje? Ele parece comigo? Comenta aí se ele parece comigo. Eu vou poder morder o seu bumbum hoje? Vai? Sim. Vai. Sim? Ah, não? Fala não. Eu ia dar uma mordida no seu bumbum. Fala tudo doido. Não pode não dar uma mordida no seu bumbum? Fala tudo doido. Tá tudo bem, filho? Eu posso ganhar uma bitoca sua, então? Amor, conta pra galera aí como a gente chegou lá, que ele tava fazendo. Tava com o cobertorzinho, sentado. Muito bonitinho esse neném. Ai, que bom. Muito fofinho esse neném. Muito fofinho esse neném. O que você quer? Hã? Fica no chão? Tá bom, pode ficar no chão. Só não senta, tá bom? Porque é sujo. É que é sujo o chão, filho. O que você quer, filho? O que for? Você quer ser médico? Você quer sentar na cadeira do médico? Pode sentar. Não deixa eu chorar. Você tá com o papai e com a mamãe, cara. E daqui a pouco nós vamos pegar a maninha. Eu quero brincar. Tá bom. Quer brincar? Aonde? Você quer brincar naquele brinquedinho que você brincou ali na frente? Nós vamos lá, tá bom? A gente só vai ver o médico rapidinho, tá? A gente só vai dar um oizinho pro médico. Oi, médico, tudo bem? Meu ovidinho tá dodói. Aí ele vai falar assim, tá dodói? Tá bom, vou passar um remédio pra você. A gente vai lá brincar. Tá bom? Tá. Eu quero. Nós já vamos, gatinho. Gente, mamãe. Vai chegar aqui assim, ó. Tô besmitando a médica pra ele ficar felizinho. Oi, Logan, tudo bem? Eu sou a médica. Nossa, como você é bonito, menino. Você é um carinha muito bonitão, viu? Você tá dodói? Onde você tá dodói? Mostra pra mim. No seu ovidinho? Tá bom, então. Pera aí que eu vou te ajudar. Ela vai pegar isso aqui. Vai vir aqui assim, ó. Deixa eu ver. Ela vai fazer assim, ó. Esse ovidinho aqui está dodói mesmo. Vou te dar um remédio muito legal, tá bom? Você vai ficar bonzão. Combinado? Tá bom. Ela vai fazer assim, ó. Faz assim. Ponto. Pode ir lá brincar agora lá na frente, tá bom? Ela vai sair assim. Tá bom? Combinado? Gostou da médica? Combinado? Tira o dedo do nariz, filho. Então tá bom. Gente, já estamos em casa. Fomos na Ross, que o Rubens queria comprar um super-herói pro Logan, né? E aí estamos aqui em casa. A Caterine já comeu. Comeu bem, graças a Deus. Tá com uma tossinha ainda chata, mas assim, bem pouco. Mas tá aqui mandando ver na uvinha agora, ó. Né, filha? Caterine? Mandando ver, né? Mais? Mas você tá comendo mais, daí tá tudo aí, ó. Ela pede mais, amor, mas tem mais ali. Tem ali, né? Vamos ver, o que o Logan comprou? O que você comprou aqui? Mostra aqui pro pessoal, filho. Queto. Mostra aqui, deixa eu ver. Olá! Você sabe o nome de todos eles? Sim. Como é? Fala. Apresenta aqui na câmera pra eles, olha aqui. Apresenta aqui. Eu fiz xixi. É bem na hora que eu tô gravando. Ele vai fazer xixi. Gente, a gente chegou do médico, né? Também do Logan. Ele realmente tá com infecção no ouvido. Só isso também, graças a Deus. E o Rubens já vai buscar... Nossa, cara. A moxilina. Amor, a moxilina faz sucesso, hein? Caraca. A moxilina devia patrocinar nós, né? É, né? Olha aqui. Sério, gente, ó. Olha aqui. A moxilina pra Dora. Ah, quer dizer, do Rubens. A moxilina pra Dora. A moxilina da Caterina, até que agora, ela não tomou, né? Não. Só da outra vez que ela tava com influência. E a moxilina agora pro Logan. É. Mas tá bom, graças a Deus foi só isso. É um ouvido só que ele tá com infecção, o outro não tá. E... Mas ele tá super bem, graças a Deus. Na escolinha. Ai, cara. Ele ficou bem chateadinho. Aí, o que você falou pra mamãe que você ficou na escolinha que você queria o quê? Queria mamãe. Você queria mamãe? Sim. Olha que delícia. Que fofinho. E ele falou porque ele tava com dor no ouvido. E aí, chega aqui em casa, amor, o que acontece? Tá todo felizinho, né? O papai com a mamãe, ele fica? Fica de boinha, né? Ah, que bom, né? É ruim ver ele assim, né? Que bom, que bom. Ele tava bem chateadinho. Demais. Olha essa comida aí, ó. Daqui a pouco sai com a gente. Oi. Você comeu tudo? Mais? Mais. Tá bom, mais. Mamãe, vai dar mais. Tem mais um pouquinho aqui. Acabou. Gente, tô muito cansada. Nossa, hoje tô com muito sono, meu. É... Já fiz minha pequenininha dormir. Agora são oito e oito. Ela dormiu, era quinze pras oito mais ou menos. Provavelmente vai acordar de madrugada pra mamar. E se Deus quiser vai dormir depois. Porque ontem, cara... Ontem ela acordou acho que umas quatro e não queria dormir. Acho que ela foi dormir umas seis só. Mas tá tudo bem. Pelo menos ela tá bem. Então eu não me importo dela acordar dez vezes. Mas que não seja por doença, né, gente? Porque tadinha, ela tava ruim. Agora tá super bem, graças a Deus. Ainda tá com uma tossinha chata, mas bem pouco. Nossa, bem pouco. Ih, tá todo sorridente. Não teve mais febre. E olha aí o estado da minha unha. Não consegui fazer minha unha. Acho que eu vou fazer amanhã. Bom, é isso. Então, gente... Quem gostou de vídeo já sabe, deixa aquele likezão. Comenta aí que vocês querem ver no próximo vídeo. E fui. Gente, eu vou postar. Terça, quinta e domingo. Então não desista de mim. Por favor, assiste até o final. Vamos ver o que vocês têm que escrever. Hashtag quem assistiu até o final. Filho, fala uma palavra aí. Deixa o like e bye. Deixa o like e bye. Então, hashtag like. Se você assistiu até o final aqui, tá bom? Beijo. Fica com Deus. Bye.